A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Durante esta semana, um web espectador registrou um ato de vandalismo na cidade de Tapes. Um dos pontos turísticos do município, o tradicional calçadão localizado na rua João Ataliba Wolf, foi alvo de pichação. Recentemente, a prefeitura de Tapes realizou a instalação de uma placa turística no local, com o intuito de orientar os turistas e tapenses com as belezas naturais que cercam o nosso município. Até o momento, não há informações de quem possa ter realizado este ato criminoso. Quer um transporte com segurança? Venha para a Limatur Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.